O Ministério da Saúde anunciou que a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até 22 de junho em todo o país. O governo decidiu prorrogar a data devido ao baixo índice de comparecimento. Apenas 77% do público-alvo foi vacinado. O número é considerado baixo pelo Ministério da Saúde, que estabeleceu como meta a cobertura de 90% da população, o que equivale a 54 milhões de pessoas. Desde o início da campanha, no dia 23 de abril, 42 milhões e 600 mil pessoas foram vacinadas. A região sudeste é a que possui menor cobertura até agora, 71% do público prioritário. Segundo o Ministério, a situação acende um alerta, dada a proximidade do inverno, período de maior circulação do vírus da gripe. Além disso, neste ano já foram contabilizados 2.715 casos de influenza, mais do que o dobro do que registrado no mesmo período do ano passado, 1.227. As mortes decorrentes da doença também aumentaram. Passaram de 204 em 2007 para 446 este ano.